Salvador cedia maior evento nacional da área tecnológica. A 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, SOEIA, começa hoje às 19h, no Centro de Convenções, em Salvador. Produzido pelo sistema Confeia CREA em parceria com a Mútua, o evento é realizado desde 1940. Às 19h30, o especialista em futuros Tiago Matos fala sobre o futurismo e inovação, no Auditório Chapada Diamantina. Matos é empreendedor e já esteve no time de cofundação de diversas iniciativas da Nova Economia, laboratórios de Big Data, Covorkins, aceleradoras, apps, escolas de inovação, entre outros. Como autor, teve seu livro figurando nas listas dos mais vendidos já na primeira semana. O evento reúne milhares de profissionais de vários lugares do Brasil, que debatem temas ligados ao desenvolvimento e à infraestrutura do país. Com o tema Educação, Tecnologia e Inovação para um Futuro Sustentável, o evento chega à sua 79ª edição em 2024, como uma possibilidade e oportunidade de demonstração de evoluções tecnológicas, de profissionais e de representar o sistema Confeia CREA e Mútua. Profissionais de peso na área da engenharia e agronomia debaterão e proporão melhores soluções para o futuro do Brasil, tal qual já são reconhecidas por suas contribuições na área tecnológica do país. Este ano, a SOEA será um evento carbono-neutro, com práticas e iniciativas voltadas para minimizar o impacto ambiental, como incentivo ao uso de transporte coletivo e à redução de plásticos. Como acontece anualmente, o Congresso Técnico-Científico da Engenharia e da Agronomia, CONTEC, irá expor trabalhos das diversas modalidades do sistema. Nesta edição, foram selecionados 436 e 24 serão apresentados oralmente pelos autores durante o CONTEC. Também serão promovidas palestras magnas e debates com profissionais. O evento termina na quinta-feira, 10 de outubro. Participação da IPET A IPET também estará na programação. No dia 8 de outubro, às 16h30, a vice-diretora de Comunicação Social da IPET, Patrícia Laier, vai fazer uma palestra com o tema O Futuro da Energia no Brasil e no Mundo, rumo à Transição Energética, no Auditório 4, Recôncavo Baiano, ALA, no Centro de Convenções. Inscrições Os valores das inscrições podem variar de acordo com cada categoria, mas os preços vão de R$ 250 até R$ 650. Serviço O que, 79 Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, SOEIA Quando, 7 a 10 de outubro Onde, Centro de Convenções de Salvador, Avenida Otávio Mangabeira 5490, Boca do Rio, Salvador, BA Para dúvidas e mais informações sobre o evento, acesse www.https2.com.br www.soia.org.br Sobre